E aí galera, ui, estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje aí é mais um do evento de Halloween do Cold War E dessa vez eu vou estar trazendo gameplay aí na nova Nuktal que veio com esse evento, cara Nuktal de dia das bruxas ali, uma Nuktal de noite, assim como aquela de Natal E toda tematizada ali com Halloween e tudo mais, cara Que tá bem top, eu curti bastante, eu curto mais temática de noite do que a Nuktal padrão de dia E cara, eu peguei uma gameplay sensacional aí nela na live de ontem, cara Então, espero que vocês curtam, foi um 100 mais, então cara, muito aqui o mesmo Então vale a pena ficar até o final, vale a pena deixar aquele likezão aí se curtir Pra gente bater aí 400 likes, vamos bater 400 likes nesse vídeo, geral deixa o like E é claro, se for novo, se chegou agora, se inscreve aí e ativa o sininho, cara Pra não perder nada do conteúdo diário de vídeos e lives aqui no canal, mano Então é isso, valeu, falou e fique com essa gameplay sensacional aí na Nuktal de Halloween Na LC10, eu boto o silenciador, bato de frente de boa, de igual pra igual Nessa bufroga aqui também, é só pra mim morrer menos Na Lapa, ele é exclusivamente pra evitar o bater gunfight com o cara Porque se bater, morre, mano Eu joguei no início com ela ser silenciador e não fez muita diferença Tem algumas armas que só pressam ser silenciador, mas a Lapa não é um dela Vai ser a mesma coisa ser silenciador, mano Acho que a Krieg é um bom exemplo Tu mete um silenciador na Krieg aqui no Cold War, mano Tu acaba com a arma, mano Bufroga esse mapa aqui, combina muito, hein Não vem em mim, não vem em mim, não vem em mim Tem que ter cuidado com aquele respawn dentro da zona, aqui nessa zona Morri duas vezes com a granadeira Ó, que partida por causa dele Novidade aí, dando que tal Falei bem, hein Caceta, tamo é mais nada Filho da puta Não consigo enxergar porra nenhuma nessa noctal Pô, eu acho essa noctal melhor que a outra Pra que taram, velho Mas tá entrando, pô Aqui na noctal é outro jogo, mano É uma atrás da outra, BR A maioria mesmo Lá no dominante tá maioria green Muito bom pra upar aqui Ia tá com menos faca A marcha eu ainda tenho, mas tá com menos faca aqui de etagem De etagem tava só as faqueiras, mano A gente pegou o pacote especial lá Tipo uma música do Batman Colocar esse carpeque, mano Ó Vê se dá pra ouvir na live Tomara que aí não pegue um avião artilhado ali, né Não foi do teammate não Foi dos caras Danada Tem uma setinela Cadê o outro cara, mano? Aqui Entregou aí, mano Entregou aí, tacando essa valsibere, cara Joga de Lapa Já joguei, mano Já upei lá no máximo Eu já cheguei a conclusão que tu chegou muito antes O cara botou a setinela ali, mano Não Meu Deus Por favor, por favor, por favor Obrigado Nossa Se ele avança aqui, meu Tava muito lá de cara Vai andar, cara Né, sento sentindo Já faltam no quesito aqui Nesse mapa De errado a um, mano Sai, 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 sai Que o maluco tá vindo, mano É o sniper lá que tirou o meu streak, né Tá de olho nessa casa aqui, mano Nossa, passou três aqui do lado E o de Mike na Nukital é putaria, mano É um Versace, ó Tu bota de um lado e do outro Já era Tem uma visão no mapa inteiro, mano Tô com medo de dar a cara na janela ali, mano Tá rodinhando aqui os caras que quiser passar pelo lado aqui 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 Comer um mini Versace pelo mapa Só não tenho visão ali no meio, ó No meio dos dois vagão lá Ultimate vem atirar Seu silenciador aqui, cara Vai fora, mano Não quer avançar, deixa eu ficar aqui pelo menos, mano Eu não tô afim de andar naquele meio do mapa ali, não Que vocês... A gente tá... Cercado aqui, né, mano Venha Não veio Veio? Nossa, ele veio muito, cara Toma Nukital do Halloween check Novamente sem a nuke em todos os mapas, cara Só botava esse aqui É um mapa novo Mano, eu não sei se eu sou o único cara do mundo, mas... É, eu não vi um outro cara que pegou em todos os mapas ainda Ai, essa bossa ibérica, canalha na escada Ainda bem que eu já peguei meu nuke, mano Mas, mano, eu não vi Sei lá, porque a maioria da galera ou joga só um mapa Tipo, dos caras que é top leaderboard, pelo menos A maioria é só na Kryptown, mano Mas, com certeza, deve ter um outro cara Mas não fez vídeo ainda Continuar aqui, que dá pra pegar muito aquilo nessa partida É bom que já... Já game play nada que tal de Halloween Que ainda não tinha pegado Eu tava só, tinha jogado pra fazer challenge até então Nossa, salvou o time Mate, mate, eu te amo, cara Meu Deus, não consigo ver nada Que isso, que isso, que isso Meu Deus, cara, eu te matei Obrigado, Smoke Se quiser saber a classe de Bullfrog, aí eu já trouxe um vídeo exclusivo dela Tem um comando aí pra quem tá na live também Só manda exclamação Bullfrog, é Pra mim Ela só tá atrás da LC10, mas ela bate de frente também, mano Igual pra igual, praticamente Só que a LC10 leva mais de longe Então eu acabo preferindo a LC10 E aí, dá pra pegar outra, hein E aí, dá pra pegar outra, hein E aí, dá pra pegar outra, hein Mano, essa arma acaba com a minha gameplay Dessa cis, eu sou sem sacanagem, cara Mas toma aí Deixa o like e se inscreve aí, hein Ai, como eu amo a Marshall, cara Que amor eu tenho dessa grande arma habilidosa Que só usa habilidosos Cara, tem que ter muito skill gap pra usar ela Como diria o meu amigo Emmanuel Caralho, olha como fica lá E aí, na época da Nukital de Natal Não tinha, né, mano Olha, cara High Definition, mano Nossa, fica loucaço ali, mano Mano, vai dar pra pegar muito aqui nessa partida Que os dois teammates estão se matando O meu teammate e o teammate, cara Se matando ali na zona, mano Se não fosse essa Marshall, cara Caralho 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 Nossa, olha onde tu tá, cara Se eu tenho a Darkmare Ultra, não, mano Só peguei diamante nas AR, nas subs E as outras eu não fiz ir atrás Essa Nukital tá muito bom, cara O level agradece, cara Bom que até as partidas full disputadas Igual aquela ultima, mano É muito ponto que tu faz na Nukital, mano Atenção Helicóptero de ataque inimigo acima Aquela ali, tipo Fiquei 76 barra 30, uma hora assim Mas eu me dar fiz 20 pontos, praticamente Não é inimigo não, né Ah, duas equipos sem mais Coroar gameplay Não, mata esse cara Obrigado Bora, mano Nossa, os cara foram até o último segundo, não me engano não, né É isso que eu gosto, pô 73 1 Pyre essa, velho Que isso Tem que deixar o like aí, que ela deixou E se inscrever, mano Que gameplay foi essa? Chegou agora e não se inscrever é sacanagem, mano Que toma, mano Pô, eu tô pegando mais gameplay que a Robofrog, mano Tipo, igual aquela lá que eu soltei no vídeo dela Da classe dela Muito louca, mano